Estamos aqui em mais um evento da NOSMED. Edgar Morin, pensador francês, definiu o Covid como a era das incertezas. E o ser humano gosta de ter certeza para tomar suas decisões. Não sabemos quando essa crise vai acabar, qual é a melhor vacina, se seremos infectados ou não. Para debater esse assunto, temos aqui três grandes especialistas. Doutor Aquiles Manfrin, neurologista, Natália Teles, psicóloga e Fernando Chacur, pneumologista. Vou começar com uma pergunta para os três sobre a repercussão social do pós-Covid. O Covid mexeu com a economia, o Covid mexeu com o nosso psicológico, o Covid mexeu com a nossa saúde. Doutor Aquiles, na sua opinião, quais são as principais repercussões sociais do Covid? A gente continua aprendendo sobre essa doença, embora ela já tenha um ano e meio. Muitas coisas ainda são desconhecidas para nós e a gente vem com uma curva de aprendizado ao longo desse tempo. Esse aspecto que você está abordando, ele de início não foi contemplado. A gente se preocupava muito com a doença. Como é que vai tratar a doença? Existe tratamento da doença? Qual é o melhor tipo de suporte? Agora que já temos um número de casos bastante grande de pessoas que recuperaram, que sobreviveram ao Covid, estão começando a aparecer outros aspectos. Estão aparecendo, por exemplo, aspectos sociais. Pessoas com síndrome pós-Covid que não conseguem se recuperar plenamente, não conseguem voltar a trabalhar. Perda de capacidade laborativa, perda de renda, necessidade de reabilitação pós-Covid. E isso abrange uma grande gama de, vamos dizer assim, aspectos. Isso é uma reabilitação multidisciplinar. Então, além dos impactos sociais, nós temos impactos médicos. Por exemplo, a gente tem que se adaptar a ter estrutura para reabilitar essas pessoas. Tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional. O governo já se deu conta disso. Já existem programas. Já tem cinco hospitais no Brasil que já tem apoio governamental para programas de reabilitação pós-Covid. E isso só do ponto de vista físico. Afora os outros aspectos. Além do físico, tem um mental psicológico, não é isso, Natália? Tem um gráfico que fala que a gente tem a primeira onda, que são os aspectos que falam da doença em si, do Covid. Depois, uma segunda onda, que vem relacionada às doenças relacionadas às questões relacionadas ao Covid. Há uma terceira onda, que é as doenças crônicas que foram esquecidas durante o período de Covid. E uma quarta onda, que a gente fala que são as doenças mentais, as doenças emocionais. E que vão falar dessa estrutura que a gente está vivendo. Uma estrutura de medo, de solidão. E dentro da psiquiatria, a gente fala que a solidão é um dos principais desencadeadores de doenças mentais. E o que a gente está vivendo é um isolamento social. É uma questão de... Você falou muito bem da questão do viver sem uma programação. A gente fala do viver em suspenso. A gente não sabe o que vai programar. É lógico que a gente não tem um domínio total, uma onipotência de saber tudo. Mas a gente tem um mínimo de programação. A gente gosta de um mínimo de planejamento na nossa vida. E essa vida em suspenso, em que a gente não pode nem programar o nosso final de semana seguinte. Ou o que a gente vai fazer pós uma faculdade. Ou pós uma... Enfim, uma organização mínima na nossa vida social, emocional. Casamentos. Quando é que a gente vai programar um filho. Isso tudo fica em suspenso muitas vezes em muitas pessoas. Isso gera também muita angústia. Fora isso que a gente falou. Do medo. O medo de morrer. O medo do nosso familiar morrer. Essa insegurança. Então, todas essas questões com certeza vão gerar um impacto na saúde mental da gente. Doutor Fernando, se eu pudesse resumir. Tristeza, né? A sociedade entristeceu. Minha mãe entristeceu. Minha filha entristeceu. Porque tem sete anos, seis anos. E não pode brincar com os amigos. Está preso. São alterações, assim, bem parecidas com cárcere. Então, toda a incerteza que já foi falada aqui. Todo medo. A gente percebe que a sociedade toda entristeceu. Os pacientes entristeceram, as consultas estão mais tristes. Então, assim, é isso. A palavra que, para mim, define bem é tristeza. Uma pesquisadora de Boston muito conhecida, Juliane Holt Lundstedt, que estuda desconexão social, publicou que o isolamento social é tóxico. Faz tão mal, equivale a fumar 15 cigarros por dia. Ou seja, eu nunca fumei, tenho um infarto, tenho um AVC e a causa pode estar ligada a esse isolamento, a essa solidão que foi abordada pelos três aqui. Quais são as suas sugestões, as suas dicas, Natália, para enfrentar o isolamento social e o distanciamento social imposto pelo Covid? Acho que essa questão a gente precisou se reinventar, né? Que bom que nós somos seres humanos criativos e que a gente vem buscando essas estratégias. Não sei se totalmente elas substituem, né, propriamente as relações sociais, mas a gente viu a internet como um meio de uma tentativa de mediação desse isolamento. E, né, as confraternizações começaram a ser mediadas pela tecnologia, as pessoas idosas começaram a ter mais acesso a esses meios. Eu percebo muito também o movimento de grupos. Eu percebo que as pessoas têm criado formas de presentear o outro, né? Então, a forma, ah, se eu sei que alguém está doente, eu mando uma cesta de café da manhã, é uma forma de estar presente, né, na vida do outro. Eu mando umas flores, se eu sei que é um dia difícil, se é um dia, ou até um dia feliz, são formas de presentear. Então, até esse mercado virtual também tem ganhado muita força nesse sentido, isso pelo menos é um ponto positivo, né, para que essas pessoas consigam ver a presença do outro. Doutor Aquiles, uma das queixas mais comuns no Covid é a perda do paladar e do olfato, que às vezes perdura após o Covid. Existe tratamento para isso? Essa pergunta é bastante interessante. A gente tem o olfato e o paladar como coisas tão naturais que a gente nem se dá conta deles. A gente só percebe quando perde. E essa doença tem uma característica. Em torno de 60% dos pacientes que fazem a doença Covid tem uma perda de olfato e de paladar. Normalmente isso acontece por conta de uma agressão direta ao nervo olfativo no nariz. Então, a pessoa perde. A grande maioria recupera sozinha em torno de duas semanas. Mas existe um grupo de 10% a 20% que dura mais do que isso. E existe um grupo pequeno de 2% que depois de seis meses não voltou. Então, o que está se tentando? Está se tentando estimulação olfativa. É um tipo de tratamento em que a pessoa tenta inalar odores cognizidos. Usa-se muito esses óleos de rosa, de eucalipto, de cravo, para fazer estimulação. Então, a pessoa inala aquilo. E tem um aspecto interessante que está relacionado à conexão entre o que você está inalando como terapia e a sua memória olfativa daquilo. Por exemplo, você inala um óleo de limão, por exemplo, e pensa no cheiro que você conhecia de limão, em situações que você sentia o cheiro de limão. E isso parece que tem alguma efetividade. Eu li um único trabalho que sugeria nos casos em que não havia uma melhora, budesonida tópica. Corticóide tópica. Eles citavam especificamente esse. Eu desconfiaço que a minha larga experiência foi um caso de uma paciente que já estava há mais de seis semanas com anosmia. Eu usei nessa pessoa e ela recuperou. Muito bom. O que está descrito é que isso aí ainda é experimental e que resolvem dar resultado em 50% dos casos. Doutor Chacu, é muito comum a pessoa que tem Covid nos perguntar Doutor, tive Covid, eu gosto de dar minha corridinha, eu gosto de fazer minha bicicleta. Quando a pessoa que teve um Covid está liberada a retornar às suas práticas habituais esportivas? Estamos falando não do praticante normal, não do atleta. Então, e tudo isso, Claudio, vai depender de como ele saiu da doença, né? E de qual a intensidade foi essa doença. As pessoas que saem muito bem da doença devem voltar à prática o mais cedo possível. Na verdade, eu acho que o exercício é um dos melhores remédios para quase tudo na medicina, né? Então, a pessoa que sai bem da doença, com poucos sintomas e que não tem doença prévia, importante, então deve voltar às práticas de exercício assim que possível. As pessoas que saem com... que tiveram uma doença mais grave ou que saem pior da doença, né? Após avaliação, eles também têm que voltar à prática do exercício, só que com supervisão, né? Muitas pessoas que vão... muitos pacientes que vão para o CTI e que saem, às vezes saem com a saturação boa, mas ao mínimo esforço de satura, fácil. Então, isso aí é importante na reabilitação desse paciente, que seja feito com supervisão, mas sempre precoce, né? Começa, assim que possível, começa o exercício. Natália, como dar más notícias em tempos de COVID? Más notícias, às vezes nós precisamos estar perto dos pacientes, de preferência sem máscara. No COVID nós temos que estar distante, muitas vezes a notícia será via telefone, com FaceTime e com máscara. Como dar más notícias em tempo de COVID? A pessoa que vai dar essa notícia é ser uma pessoa de referência, é uma pessoa que estabeleceu vínculo, é uma pessoa de confiança, que às vezes é um médico assistente, às vezes é algum membro da família, ou algum médico que acompanhou o caso durante aquele período, mas tem que ser alguém que efetivamente tem um vínculo afetivo forte ou de confiança com aquele paciente. A gente usa algumas estratégias. A tecnologia, mais uma vez, ela veio como uma abertura de possibilidade, mas, por exemplo, recentemente, a gente no hospital passou por uma circunstância em que um irmão precisava dar notícia para o outro irmão que um outro irmão teria falecido e ele não poderia ir ao hospital dar essa notícia. A gente da psicologia, então, mediou essa conversa entre os irmãos por telefone, por uma chamada de vídeo, para que ele pudesse ouvir de alguém que ele tem uma relação afetiva, essa notícia, mas, ao mesmo tempo, ele também tivesse um amparo emocional naquele momento. Então, se a gente puder, que efetivamente, por mais que essa notícia seja feita por via de telemedicina ou por via virtual, que tenha, pelo menos, uma pessoa ao lado dessa pessoa que vai receber essa notícia, com muito cuidado, com muito carinho. Doutor Aquiles, quais são os sintomas, as queixas neurológicas mais comuns que vocês têm observado no dia a dia? Além da queixa da alteração do olfato e paladar, a gente tem um sintoma bastante frequente, que deve ser presenciado também por vocês que fazem a parte clínica, que é um equivalente da síndrome de fadiga crônica. O doente sai da síndrome cansado, triste, desmotivado, dores musculares, dores articulares. E isso limita muito a capacidade funcional do paciente. E isso merece, evidentemente, ser abordado para minimizar esses sintomas. Um outro sintoma também muito comentado, e isso acontece mesmo em pessoas que têm o quadro brando, que é o que o pessoal tem chamado atualmente de brain fog. É aquele alentecimento do pensamento, aquela sensação de cabeça vazia, uma dificuldade de encadear o raciocínio, uma dificuldade de ter resposta rápida às solicitações do meio, e isto, ainda não se tem muita certeza do que acontece, mas existem algumas ideias, entre elas, que a própria infecção, o próprio vírus, faz alterações mitocondriais em células nervosas, provocando esses sintomas. E um outro achado que eu achei extremamente interessante e inusitado, foram encontrados megacariócitos, ou seja, células de medula óssea que deveriam estar produzindo plaqueta, e microcirculação cerebral alterando o fluxo sanguíneo. Então, isso seriam as justificativas atuais para esse brain frog. Um outro sintoma também muito frequente que se vê é a cefaleia. Os doentes têm cefaleia durante a infecção e têm cefaleia depois da infecção, no pós-Covid. E, por vezes, pode ser uma cefaleia extremamente intensa e incapacitante. Também existem teorias de agressão do vírus, nas vias trigêmonos vasculares, gerando essa cefaleia, aqui no assunto da nossa mesa, no pós-Covid. Ela costuma ser de duas formas. Ela pode ser do tipo enxaquecoide e pode ser do tipo cefaleia tensional. E, às vezes, você tem bastante dificuldade em fazer o controle. Você tem que fazer o controle de acordo com o que se conhece, tanto da cefaleia tipo enxaqueca, como da cefaleia tipo vascular. Mas são bastante limitantes. Existem até descrições de status migranoso, ou seja, o sujeito entra numa crise de enxaqueca e dura semanas com dor. Ainda um outro quadro que, eventualmente, você tem visto, que pode acontecer tanto durante a doença como depois da doença, é a cena de Guillain-Barré. Você pode nem ter uma doença tão evidente e, duas a três semanas depois, o sujeito faz um quadro clássico de diminuição de força ascendente com aquelas parestesias distais, as acroparestesias, e você faz a investigação e mostra uma síndrome de polirradículo de neuropatia inflamatória aguda. E você, mais uma vez, vai tratar como a patologia que já era conhecida e descrita previamente. Muito bom. Doutor Fernando Chacu, uma palavrinha que ficou muito comum no Covid foi o dedímero. Ninguém sabia que era o dedímero, os médicos pediam pouco e todo mundo agora fala Doutor, como está o meu dedímero? Uma proteína que marca inflamação, risco de trombose. E a pergunta é, um paciente que teve Covid, teve auto-hospitalar, se mantém com um dedímero em torno entre mil e dois mil, o normal é até 500. Como se conduzir frente a um dedímero elevado no pós-Covid? Então, Cláudio, sim. Eu acho que tem uma divergência entre as suas idades, entre os autores. Eu posso falar o que eu faço na minha prática, depois de estudar, entender melhor. Então, até mil a gente não faz nada, a gente acompanha. E acima de duas vezes o normal, a gente investiga se tem algum macrotrombo. Se não tiver macrotrombo e a pessoa for de baixo risco, eu continuo apenas acompanhando. Mas se não tiver macrotrombo, mas a pessoa for de alto risco para a trombose, você pode fazer um anticoagulante oral em dose baixa e ir acompanhando esse paciente. Passando aqui agora mais uma pergunta para a nossa rodada quase que final. Quais são, na sua opinião, Natália, os transtornos psicológicos, psiquiátricos mais comuns que estão sendo observados no pós-Covid? Hoje a gente vê realmente um aumento muito grande de doenças mentais, transtornos de humor no nosso pós-Covid. Tem um estudo em Milão que fala que 56% dos pacientes pós-Covid tiveram pelo menos um transtorno, 26% pelo menos dois transtornos acoplados depois do pós-Covid. Ou seja, a gente tem quase 80% de pessoas que tiveram algum tipo de transtorno pós-Covid. E os principais que a gente observa é o transtorno de estresse pós-traumático e a depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo e o aumento de uma ideação suicida. Está relacionado, tem alguns aspectos dentro da literatura que falam de aspectos físicos que podem estar relacionados a isso, mas tem o aspecto de um trauma, de uma vivência traumática efetiva que essas pessoas têm vivenciado. Para além disso, o que a gente observa é muito forte também dos pacientes, é que muitos daqueles pacientes que ficaram internados no CTI, eles estão vivenciados em momentos de delírium, que é um estado confusional momentâneo, e que o pós-delírium deles vem com muita angústia, eles revivenciam esse momento de forma muito traumática e isso acaba aflorando uma série de questões no pós-Covid também. Acho que é uma implicação de trauma, e a gente compreende o trauma daquilo que a gente não dá conta, que vai falar de tudo aquilo que a gente falou, de alguma coisa que é fora da nossa potência. Então, isso, além do medo de morrer, o diagnóstico é muito claro quando a gente vê no hospital, a gente recebe o diagnóstico de Covid, o relacionamento, a associação à morte é direta, o medo de morrer é direta. Fora o medo de infectar o outro, ou seja, de trazer a morte de outro, e fora de se sentir isolado, você é meio que aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Então, isso gera uma sensação muito ruim para o paciente. Então, a gente tem esses transtornos aumentando bastante, que a gente tem recebido no consultório e até mesmo na chegada no hospital. Muito bom. Doutor Aquiles, o senhor comentou que dentro dos sintomas neurológicos mais comuns no pós-Covid estão dores musculares, fraqueza, uma memória ruim, uma fadiga. Como abordar e como diferenciar esses sintomas, o componente, às vezes, neurológico da doença do componente psicológico da doença, que às vezes isso pode estar interrelacionado e imbricado, as coisas não são excludentes. Letargia, depressão, fadiga, dor muscular, como abordar isso no pós-Covid? A gente precisa estar atento. Aqui no pós-Covid a pessoa pode ter doenças outras. Então, a primeira coisa, você tem que ouvir a história, você tem que examinar o paciente, você tem que tentar fazer um diagnóstico, inclusive de outras patologias que possam estar acontecendo naquele período. Se você não encontrou mais nada, você vai trabalhar nos sintomas, se você tiver alguma etiologia para tratar, você trata especificamente, você vai acompanhar esse doente de perto, você vai reabilitar esse doente. Dentro desses trabalhos multidisciplinares de reabilitação, consta o suporte da psicologia, assim como da reabilitação física, como você abordou com o Chacu. E, nessa troca dentro da equipe multidisciplinar, a psicologia nos dá o, vamos dizer, o respaldo do substrato específico para que esse aspecto do paciente também possa ser abordado ou que seja esse o ponto principal de tratamento. Perfeito. Doutor Fernando Chacu, a fibrose pulmonar é uma doença muito temida, uma doença que até pouco tempo atrás não existia um tratamento. Começaram a surgir drogas antifibróticas para a fibrose pulmonar idiopática. E aí vem uma fibrose do COVID, que é uma fibrose nova para todos nós. O que é que tem de novo? Quais são as perspectivas? Como abordar essa fibrose pulmonar pós-COVID na sua visão? Então, Cláudio, essas drogas antifibróticas elas foram investigadas principalmente para a fibrose pulmonar idiopática. Aos poucos elas vieram entrando em outros tipos de fibrose por outras doenças. Não existe hoje uma liberação de uso de antifibrótico, que é do meu conhecimento, para a fibrose que vem do COVID. Então, a gente acha que isso vão ser drogas que talvez possam ser usadas porque a fibrose é uma fibrose normalmente grave que vem. Então, a gente tem tentado usar drogas para segurar o processo de fibrose. Mas, hoje, não teve tempo ainda para que esses estudos está tudo em andamento. Não tem pelo FDA, não tem ainda liberação pela Anvisa para uso de antifibróticos em fibrose pós-COVID. Bom, mas é uma perspectiva da gente poder estar estudando isso mais a fundo e, quem sabe, ter uma luz aí nesse túnel, porque, realmente, a fibrose pulmonar leva a uma disfunção pulmonar significativa. É isso que a gente tem pego, principalmente nos pacientes graves que foram para a CTI e que vieram que ficarem em ventilação mecânica. Então, essa é uma possibilidade que está em estudo. Qualidade de vida com o índio, doutor Chaco, dependência de oxigênio, são doentes que sofrem muito, né? É, exatamente isso. No nosso laboratório de função pulmonar, a gente recebe encaminhamento desses pacientes, às vezes, dois, três meses o início do sintoma, dois, três meses após a saída do hospital, né? E a gente faz o acompanhamento desses pacientes e alguns pacientes continuam melhorando devagar, principalmente a restrição, que era da difusão, ao longo do tempo, né? Então, diferente da fibrose pulmonar, que ela vai piorando, às vezes, a fibrose pós-Covid ou infiltrado permanente ou infiltrado persistente pós-Covid, ele dá uma disfunção, mas ela pode vir melhorando, né? Ao longo do tempo. Nós começamos falando aqui que o Covid nos trouxe muita incerteza, a era da incerteza. E estamos tendo que aprender a desenvolver uma tolerância à incerteza, tolerantes com a incerteza e a única coisa que podemos dizer desse Covid é que tudo na vida passa, os bons momentos passam e os maus momentos passam. E a gente torce para que esse mau momento do Covid passe o mais rápido possível, né? Eu queria encerrar aqui agradecendo aos palestrantes doutor Aquiles Manfrin, doutora Natália Teres, doutor Fernando Chacur e ao pessoal da NOSMED que nos apoiaram nessa mesa aqui do pós-Covid. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.